A gente nos celebra 11 anos de eleição para bispo de Roma. Olá, 13 de março de 2013, o conclave elegeu o cardeal argentino Jorge Bergoglio para sucessor de Bento XVI. O Papa Francisco foi apresentado no topo da Basílica de São Pedro, ao lado do brasileiro Dom Claudio Humis. O Papa é o bispo de Roma, sumo pontífice e servo dos servos de Deus. O Papa Francisco nasceu em 17 de dezembro de 1936. A boa notícia faz bem todo dia. Padre Rubens da Cruz celebrou missa no Santuário de Bom Jesus de Guar. A celebração é marcada pelo pedido de bênção dos peregrinos. Padre Alisson Parro lembrou que participar da missa exige empenho para acolher a palavra de Deus. A sua comunidade também tem que ajudar o silêncio. Infelizmente nós vamos a algumas igrejas que parece que nós estamos num verdadeiro baile. Ora, o jogador de futebol, quando ele vai jogar, o que ele precisa antes de entrar no campo? Ele não precisa ir lá no vestiário de concentração? Não existe um preparo anterior à entrada no campo? A mesma coisa se dá na Santa Missa. Padre Robson de Oliveira presidiu missa na Diocese de Mogi das Cruzes, com transmissão ao vivo para todo o Brasil pela Rede Vida de Televisão. Padre Márcio Tadeu celebra a Missa Votiva de São José no próximo dia 18 de março em São Paulo. Celebração no Ipiranga, com transmissão ao vivo da Rede Vida às 7 da noite. Padre Marcelo Rossi comandou o programa Batismo de Fogo na Rede Vida. O especial é destaque também todo sábado, à uma e meia da tarde, antes da missa ao vivo do Santuário da Mãe de Deus. O professor Fernando Tadeu, apresentador da Rede Vida, recebe neste dia 16 de março o título de cidadão honorário de Barretos. Cardeal Raniero Cantalamessa afirmou, não é jogar sobre Deus as nossas responsabilidades, mas crer que no fim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Andréia Bonatelli para a Rede Vida, a boa notícia faz bem todo dia.